Nas minhas orações eu sempre peço a Deus Que ilumine os passos da Senhora Mãe, como é bonito conversar com Deus E pedir por quem a gente tanto adora Mãe, esse sorriso que acalenta Essa voz que me orienta e me mostra a direção E tudo que diz eu acredito Nesse amor que é tão bonito E vem do seu coração Mãe, eu sei que um dia tudo vai mudar Um de nós irá partir, o outro vai ficar Se eu ficar será difícil a despedida Se eu primeiro for te espero na outra vida Mãe, enquanto isso a gente vai se amando por aqui Mãe, só sei sorrir Tu és o sonho meu O maior presente nessa vida Deus me deu Poder ser filho seu É tudo pra mim É amor sem fim Nas minhas orações eu sempre peço a Deus Que ilumine os passos da Senhora Mãe, como é bonito conversar com Deus E pedir por quem a gente tanto adora Mãe, esse sorriso que acalenta Essa voz que me orienta e me mostra a direção Mãe, eu sei que um dia tudo vai mudar Mãe, eu sei que um dia tudo vai mudar Se eu primeiro for te espero na outra vida Mãe, enquanto isso a gente vai se amando por aqui Mãe, só sei sorrir Tu és o sonho meu O maior presente nessa vida Deus me deu Poder ser filho seu É tudo pra mim É amor sem fim É tudo pra mim É amor sem fim É amor sem fim É amor sem fim Obrigado.